Dados irmãos, que a paz do adorável Mestre Jesus fortaleça os nossos corações. A nossa alegria de estarmos aqui, ela é muito autêntica, muito verdadeira, mas ela é incalculável de estarmos nesta casa que nós tivemos uma vez sim, na condição de ouvintes, trazido pela nossa queridíssima irmã branca, que é a Zenayte, uma frequentadora da casa que está ali atrás junto com a Dorinha e a minha esposa de Lene, nos dando a alegria de estarmos juntos nesta noite. Nós sabemos, meus irmãos, que falar do Chico é uma tarefa muito difícil, porque todo mundo já conhece o Chico, é um livro aberto, o Chico é a força do exemplo. E nós procuramos ter a cautela de falar do Chico sem noviações, sem chiquismo, sem exageros naquilo que nós gostaríamos de dizer, mas nós, tudo que nós dissermos, nós tentaremos dizer baseado naquilo que os outros disseram. Embora nós o conheçamos desde 1956, quando o Chico esteve pela primeira vez em Monte Carmelo, porque nos Natais de 56, 57, 58, o Chico esteve conosco em Monte Carmelo. Foi assim, uma coisa inarinha, que a gente até nem acreditava na época. E eu sou exatamente a convite do Valvo, e eu que depois, em 59, o Chico, juntamente com o Valvo, passariam a residir em Uberá. Nós sabemos que tudo na vida, o que manda mesmo, o que resolve, é a exemplificação da Câmara. É bom que eu costumo dizer que pregação sem obras é como um cheque sem fundo. Não adianta fazer um cheque de 200 bilhões, que ele vai bater lá e voltar. Da mesma forma, não adianta que alguém me elogie muito, se eu não tenha feito justo aqui. Nós gostaríamos de destacar o carinho das palavras do Cícero. Ele foi muito generoso conosco, ao destacar a nossa família, a nossa protesta família. Nós agradecemos a ele, a Jesus, pela oportunidade que nos dá de estar aqui. Agradecemos ao Zé Roberto, que nos ensejou os contatos para estarmos aqui, desde Belo Horizonte. E nós, realmente, estamos muito felizes de estarmos aqui. Nós não vamos biografar o Chico. Todo mundo já sabe que o Chico nasceu a 2 de abril de 1910. Nós costumamos dizer que, para nós sabermos a idade do Chico, é só nós tirarmos 10 anos no mês em que nós estamos. Quer dizer, quem tiver dúvida, fala assim, que ano que nós estamos. Nós estamos no ano 2000. Então, o Chico tem 90 anos, porque de 100 você tira 10 e tem 90. Ano que vem, a mesma coisa. 2001, você tira 10 e vai ficar 91. Ou que corresponde ao 100. Então, o Chico, ele é filho de João Xavier, um vendedor de loterias, uma criatura muito pobre. Ele nasceu em Pedro Leopoldo e tem como mãe Maria João de Deus. O nome Maria João de Deus traz uma peculiaridade. é que a Maria João de Deus, a querida mãe do Chico, ela traz esse nome porque, sendo filha de mãe solteira, ela nasceu na cidade de Santa Luzia, num hospital chamado Hospital São João de Deus. que tem, até hoje, uma atividade lá em Santa Luzia. E a mãe do Chico, chamada pelas irmãs de caridade, a escolher o nome daquele que viria a nascer naquela época, não havia como antecipar o sexo, não havia aquela... Como é que chama isso? A ultrassonografia. A ultrassonografia não existia naquela época. Então, ela combinou com ela e falou, olha, se nascer menina, o homem, o nome vai ficar por conta de vocês. Porque eu sou muito grato à acolhida que vocês estão me dando. abre para nós já um grande exemplo de humildade, de dedicação, daquelas irmãs de caridade, católicas, que sempre doaram melhor de si nas instituições beneficentes. Então, não fugiu a regra. Aquelas irmãs demonstraram toda a dedicação, assim como a gente vê até hoje, nós vemos até em rancenianos, rancenianatos, junto aos rancenianos, que é uma doença até certo ponto, contagiosa, não mais contagiosa, como antigamente se supunha, que a partir de quando eles começam a tomar os medicamentos, eles deixam de ser doentes ativos. Então, não há aquele perigo que nós acreditávamos, principalmente na Idade Média, quando se queimava casa com o doente, com tudo. Então, essas irmãs sempre fizeram essa dedicação. E, então, a avó do Chico falou, não é? Nasceram, o que nasceram, vocês que vão dar o nome. Então, deram o nome de Maria em homenagem à mãe de Jesus e João de Deus em homenagem ao Chico. Por isso que ela tem o nome Maria João de Deus. O Chico, meus irmãos, foi católico até 1927. Católico praticante, católico entusiasmado, presente com aquilo que fazia. O mesmo entusiasmo como o grande médico que ele é. Então, o Chico se tornou espírita em virtude da obsessão de uma das suas irmãs, que se curou da obsessão na casa do casal Hermínio Perasso, José Hermínio Perasso, e da dona Carmen Pena Perasso. Ali, naquela casa, eles realizavam o culto e o Chico acabou entusiasmando com as verdades espíritas cristãs passadas por aquele casal, sendo que, numa bela noite, dona Carmen viu o Chico assentado e viu que, fluidicamente, caía uma cascata de livros, se eu posso chamar de cascata os livros, mas em forma de cascata, caía um, vinha outro. E ela falou, gente, por que caem tantos livros na cabeça do Chico? Ela viria a saber mais tarde que era exatamente aquele extraordinário médico psicógrafo que, de uma certa feita, nós perguntamos ao Dr. Elias Barbosa, falou, Elias, será que nós poderíamos dizer que o Chico é o maior médico psicógrafo do mundo? O Elias, naquela convicção que é uma característica dele, disse para nós, Marival, isso devia ser, do alto dos telhados, que o Chico era realmente o maior médico psicógrafo do mundo. Então, o Chico teve como orientador religioso, enquanto católico, o padre Sebastião Scarzella. Depois que ele se tornou espírita, ele sempre procurando a coerência que nunca o abandonou, ele procurou o padre Sebastião Scarzella e expôs para ele a situação. O padre, que antes já havia orientado o Chico quando era criança, ia avisar ao padre que tinha visões, que via espíritos, que eu não sabia dizer que eram espíritos, mas que ele tinha aquelas visões. O padre falava, meu filho, você vai para casa, reza tantas armarias, tantas ladarias, porque isso é coisa do capeta, pode ver isso não, você dá um jeito, então o Chico ia para casa, rezava, rezava, e nada, quanto mais ele rezava, mais aquela fluência mediúnica se sobrepõe. Então, meus irmãos, naquele belo dia ele foi pré-determinado de romper com a sua antiga religião, de vez que ele estava plenamente convencido das verdades espíritas cristãs, da consolação espírita cristã, então ele foi e o padre aceitou com certa relutância, mas falou assim, então você vai e eu te faço feliz, porque o padre também, com quanto tivesse os seus equívocos próprios da sua formação religiosa, ele era uma pessoa sincera, então ele despediu-se do Chico. O Chico, na sua infância, trabalhou desde muito cedo, ele, um dos trabalhos dele, muito difícil, ele trabalhava numa fábrica de tecidos em Belo Horizonte, que ele trabalhava das 15 às 2 da madrugada, nesta fábrica de tecido, embora muito novo, ele tinha que vir muito cedo de Pedro Leopoldo, que naquele tempo, hoje se leva 40 minutos de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte, hoje Pedro Leopoldo já é considerada grande BH, leva-se 30, 40 minutos, é coisa rápida. Então, meus irmãos, o Chico teve essas dificuldades na sua vida, ele foi convocado por Emmanuel exatamente a 8 de julho de 1927, o Chico tinha exatamente 17 anos, estava na plenitude da sua abandonando a adolescência, quando ele foi chamado por Emmanuel no açude, lá nos arredores de Pedro Leopoldo, o irmão aparece para ele e o convoca, e ele indaga, ele aceita aquela convocação, e ele indaga ao Emmanuel o que ele teria que fazer. Primeiro, ele humildemente fala, se o senhor acha que eu estou conto, eu, pronto, fico, mas o que eu tenho que fazer? O Emmanuel diz para ele, aquelas clássicas informações que os espíritas em geral sabem, que fala, Chico, nós precisamos de observar três aspectos, importantíssimos. Qual é o primeiro, senhor? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. E conclui, Emmanuel. Olha, Chico, gostaria de lhe dizer o seguinte, se amanhã eu conflitar com Jesus e com Kardec você lhe abandona. Olha, a inteireza dessa informação, meus irmãos. Olha, o quanto que isso é importante para nós como espíritas que somos. Máximo, em uma época em que nós estamos vivenciando certos movimentos baseados no achismo, movimentos baseados na afoiteza de certos companheiros do movimento espírita, que às vezes entendem já estarem travassados Kardec e até Jesus. Nós já tivemos há pouco tempo ouvindo um companheiro que fez umas referências sem estar no nome de Jesus. Nós, algumas pessoas o abordando e dizendo, Julão, isso aí você vai contar abundantemente na fala de Jesus. Ele falou, eu sei, eu não disse porque o nome de Jesus está um tanto desgastado. Olha, prestem atenção, prestem atenção na absurdidade dessa informação. Por quê? Então, nós temos que abrir bem os nossos olhos, gente, para não aceitar esses achismos, para não aceitar essas divinizações que se faz por aí. Nós vemos muito bons estudos, muito bons livros, nós temos livros ótimos que falam da autoestima, que, não é? Tem muito livro que fala na autoajuda, excelentes livros, mas eles não passam de obras subsidiárias da obra de Kardec. A obra de Kardec, gente, ela está intacta ainda. Nós, às vezes, não conhecemos com profundidade a obra de Kardec. Muitos de nós não lemos ainda o Pentateuco Kardeciano. Ler mesmo, dizer assim, eu li de cabo a rabo, eu estudei o Pentateuco Kardeciano, muitos de nós ainda não o fizemos. Então, nós temos que tomar a vida. Muitas vezes, se nós falamos assim, que o Espírito também vem do ato, muita gente vai rir, muita gente, ele está louco, ele está, quando, na verdade, a questão 540 do livro dos Espíritos diz que o Espírito também vem do ato. Então, nós precisamos, também, tomar cuidado, estudar bem, não confundir movimento espírita com doutrina espírita. Porque, às vezes, nós nos perdemos aí, porque nós achamos que movimento espírita e doutrina espírita é a mesma coisa. não é não, gente. Doutrina espírita é aquele arcabouço filosófico, científico, religioso, trazido pelos Espíritos via bom senso de Allan Kardec e o movimento espírita do qual nós fazemos parte é a dinâmica do Espiritismo. Quer dizer, a doutrina espírita é inatingível, é inatacável. Não se disse tudo acerca da doutrina espírita. Não se disse. Quer dizer, ela está aí aberta. Por isso que, se nós amanhã formos tratar de cronagem, se nós amanhã formos tratar de homossexualismo, se nós amanhã formos tratar de qualquer um assunto, nós vamos saber interpretá-lo à luz da doutrina espírita. porque a evolução jamais vai embaraçar a doutrina espírita. Mas, se nós falámos assim, puxa, o movimento espírita é cheio de defeitos, tudo bem. Tudo bem. Nós vamos, às vezes, encontrar uma heterogeneidade imensa dentro do movimento espírita. Nós vamos encontrar aspectos altamente, um universo de enganos, muitas colocações inadequadas dentro do movimento espírita. Jamais dentro da doutrina espírita. Isso é importante nós sabermos. Meus irmãos, dentro do tema, os companheiros que quiserem nos ajudar, concordando, discordando, acrescentando, serão muito bem-vindos. Viu, meus irmãos? Meus irmãos, a obra do Chico, conforme nós dissemos, o Chico, nós podemos retroagir aos 8 de julho de 1927, portanto, há 75 anos, quando se nós lembrarmos que no Centenário da República, comemorado em 1922, promoveu-se no Estado, nas escolas públicas de Minas, um concurso da melhor redação acerca do Centenário da República. E o Chico tinha na época 12 anos, era criança de grudo, como se dizia antigamente, velho, também teve que participar. E o Chico nos conta que naquele dia, no dia de fazer a redação, que premiava o aluno que fizesse a melhor redação, o Chico, quando se assenta, vem um senhor que ele não sabe de onde saiu, ele, ele da época não sabia de onde saiu, e falou assim, preparem que eu vou te dar para você. E fez uma magnífica redação acerca do primeiro centenário da República. e aí, o resultado, os alunos, professores que formavam a comissão julgadora disseram, isso não é dele, isso decorou, isso é coisa decorada, não tem condição, não é? e aí, é, não é, não é, mas, falaram, olha, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar para ele um tema, mas vamos caprichar um tema, que é para ver se ele sai dessa, que é o homem, nós vamos acabar com o desmascarado, como é que uma criança de 12 anos já tem uma conduta dessa? Aí, vem, dão um tema, só o Chico na sala de aula, dão um tema, Chico, que você vai fazer uma dissertação sobre a areia, gente, até hoje nós vamos fazer a redação sobre a areia, coisas das linhas nós vamos escrever em dar, o Chico fez uma belíssima página a respeito da areia, porque o Espírito ditou para ele a barra do tempo, eles, enrolaram, 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 dizem que até ontem ele não sabe o resultado da redação, você ganhou, você perdeu o contato. Então, meus irmãos, são as peças interessantes da vida do Chico. Nós gostaríamos agora de falar da obra literária do Chico, os gêneros literários aos quais a psicografia do Chico já se, já participou. vocês vão me perdoar, eu queria nem tocar no assunto, se vocês não descobriam, mas eu realmente apanhei um desarranjo na garganta e estou torcendo para correr tudo bem, mas de vez então vou agredir os ouvidos de vocês com essa tossezinha seca que eu vou caminhar. O primeiro livro psicografado pelo Chico foi exatamente Barnasa de Alentúmulo. Vejam vocês que ele recebe um tipo de literatura que é pouco comum a quem não é poeta, né? Se fosse dele a 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 ele estaria escrevendo um livro num gênero literário para o qual nada é conhecido. Eu não conhecia de... Eu não era poeta, não sabia nada de curva, não sabia nada de métrica, não sabia nada. Entretanto, ele recebe Barnasa de Alentúmulo composto de 56 poetas e ele escreve esse livro de 1931 em 1932. Na época tinha 21 anos. Todo mundo sabe que o Chico não fez o primário completo. Quer dizer, então, ele escreve esse livro que, pela natureza literária, acaba por colocar um assombro junto aos literários. e uma comissão de literários entre os mais ferrenhos, os maiores críticos, como Silvio Romero, como Viriato Correia e outros grandes críticos, fazem uma conclusão final dizendo assim, para dizer um por todos desta comissão, diz assim, ó, como foi que ele conseguiu, nós não sabemos, mas que é o poeta que assinou, velho. Então, é o Olavo Bilac, é o Castro Alves, é o Raimundo Correia, etc, etc, etc. Então, ficou confirmado. O Chico na prosa, porque depois ele não ficou só na poesia, ele também adentrou a prosa. Então, ele tem caráter revelador das obras do Chico. Nosso Lar, por exemplo, ninguém até então, com a obra tão popular, tinha uma informação tão minuciosa do plano espiritual. Nós não tínhamos minudências, nós não tínhamos um cotidiano da vida espiritual, como o Chico nos fala em Nosso Lar. E depois, a sequência dessa coleção extraordinária, ditada pelo espírito de André Luiz. Nós temos poesias identificadoras, como a poesia do Parnaso de Aleitura, nós temos romance, um gênero literário muito consumido, nós temos romance destacando para a série romana de Há Dois Mil Anos, de Cinquenta Anos Depois, de Ave Cristo, que forma os três livros sequenciados da vida em Roma, do cristianismo primitivo, e que se conclui em se tratando de romances de Emmanuel, renúncia e Paulo Estevam. Paulo Estevam, tido por muitos grandes literatos, como talvez a melhor biografia a respeito de Paulo de Tarso. Na obra de Emmanuel, que fala da vida romana, da série romana, nós temos a cronologia romana muito mais perfeita, muito mais condizente do que os historiadores consagrados. Aqueles historiadores, eles perdem certos elos que compõem os fatos, os episódios históricos. Nosso lar, a vida romana, nos três livros de Emmanuel, encontra uma sequência extraordinária. então, isso é um destaque muito importante. Nós temos também o gênero literário contos, Hilário Silva nos escreve Almas em Desfile, a vida escreve, Humberto de Campos nos fala de contos e apólogos e outros livros. Nós temos tipo reportagens espirituais, nós temos reportagens de Alentuna, de Gilberto de Campos, entre irmãos de outras terras de espíritos diversos. Neste livro, o Humberto de Campos, ele entrevista Pedro, o apóstolo, ele entrevista Merlin no cemitério lá nos Estados Unidos, que me ocorre o nome aqui, ele fala com Napoleão Bonaparte, na Boa Nova nós temos uma forma de reportagem também, e nós destacaríamos na Boa Nova uma coisa sublime que Humberto de Campos dedica à mulher. Nós vamos ver na Boa Nova, além da beleza extraordinária do livro, três das maiores páginas da literatura mundial nós vamos encontrar no livro A Boa Nova, falando de mulheres. Quando ele fala de Maria, a mãe de Jesus, filho de Nazaré, quando ele fala de Maria de Magdala, Aquela que viria a se tornar o grande anjo dos leprosos, no vale dos leprosos, até que ela deixa, perde aquela beleza física tão comprometida com o passado para se tornar bela espiritualmente, quando ela retorna à pátria espiritual, é recebida por Jesus, ela que no extraordinário acontecimento do túmulo vazio, quando elas vão buscar, visitar Jesus, quando elas vão ver Jesus arredando a lápide onde Jesus se encontrava, ela é a primeira a encontrar a plenitude do Mestre, ela aparece para Jesus, não mais aquela criatura comprometida com os erros da vida, nós verificamos inclusive, meus irmãos, que quanta gente Jesus ouvidou os seus erros para acreditar nas criaturas, quantos exemplos Jesus nos dá, porque às vezes, meus irmãos, nós temos um falso puritanismo, eu misturar com ela, que isso, e o que que o pessoal vai falar de mim? Mas Jesus não teve esse procedimento, Jesus não quis, Jesus ouvidou de imediato os desacertos de Saulo, fazendo transformar em Paulo, o grande porta-bandeira do Evangelho de Jesus, Jesus vai buscar, Jesus vai buscar Zaqueu, um impiedoso, um tomador de impostos, de cima do cicômoro, para fazê-lo ressurgir para a vida de amor ao próximo, Jesus faz isso com Maria Madalena, Jesus faz isso com a mulher adúltera, que impiedosamente devia morrer a pedradas, mas que Jesus, que vem com o achote do amor no seu coração, busca ensinar as criaturas que primeiro nós devemos nos julgar para depois julgar os outros. Amém. Então, Jesus, meus irmãos, completando ainda dessas três páginas extraordinárias, nós vamos encontrar a página chamada Joana de Cusa, quando a esposa do intendente Cusa, lamentando que o marido não a seguisse, lamentando que o marido não aceitasse o mestre como o salvador, como aquela bandeira de amor ao próximo, ele diz para ela que primeiro ela procurasse servir, que ela tinha necessidade de orientar o lar, que ela tinha necessidade de ajudar aquele irmão, porque muitas vezes, meus irmãos, nos desvãos da vida, muitas vezes, aquele maduro, aquele marido imaturo é muito mais filho de vocês do que propriamente o esposo. Muitas vezes, aquela mulher que demonstra uma certa insegurança dentro da vida e que demonstra no decorrer da romagem terrena certas leviandades, é aquela filha que no passado a criatura desviou e que hoje ela traz estas características. Muitas vezes, nós esquecemos disso. E, na obra do Chico, nós vamos encontrar a literatura infantil através de Nenon Lúcio, de Casemiro, Cunha, etc., Filhos do Grande Rei, Jesus no Lar, etc., Livros históricos geográficos como A Caminho da Luz, que é a história geral, Romances de Emmanuel, como nós já dissemos, que provocaram até o surgimento de um vocabulário histórico geográfico de Roberto Macedo, e livros, meus irmãos, que ocasionaram e que ocasionaram e que ocasionam ainda grandes indagações. Nós lembramos quando o Chico recebeu o título de cidadão belo-horizontino por proposição do vereador à época, Sérgio Ferrara, o Sérgio Ferrara destacava que o livro há dois mil anos era uma obra que normalmente não poderia ser escrita por um jovem de pouco mais de 20 anos numa cidade do interior aonde ele não tivesse à sua disposição uma biblioteca de pelo menos 20 mil títulos. É o destaque oficial que ele faz acerca da obra do Chico. mas o Chico adentra também a literatura jovem. Nós temos livros extraordinários numa linguagem de alta identificação com o jovem de Augusto César de Jair Presentes como falou e disse como Estrelas no Chão de Espíritos de Velhos. A literatura humorística de Cornelio Pires de Lulu Parola e tantos outros. Cornelio Pires que sempre que nós lembramos nós lembramos de Uberlândia porque no livro e na biografia dele feita por Elias Barbosa ele conta que quando Cornelio Pires que era um poeta caipira nascido no Tietê em São Paulo que ele por razões de os Espíritos ter salvo ele de tomar a injeção que seria fatal para o seu desencarne ele passou a acreditar nos Espíritos e que numa reunião aqui em Belo Horizonte quem sabe foi até aqui nessa casa né ele ele está muito ele está muito quente coisa muito o peito muito quente muito entusiasmado muito fanático o Bezerra de Mendes através de um médium da casa diz para ele que pior do que o fanatismo só a descrença então fica uma liçãozinha para nós também pior do que o fanatismo só a descrença quer dizer fanatismo é ruim a descrença é pior ainda né então é importante nós sabermos disso obras científicas nós poderemos dizer todas as obras de André Luiz especificamente evolução em dois mundos mecanismos da mediunidade e vamos encontrar também um pouco é de intercalado filosofia e cientismo cientificismo o consolador no livro missionários da luz nós verificamos a colocação feita naquele capítulo clássico extraordinário que nos fala da reencarnação que é exatamente a reencarnação do Sergismundo quando a informação é que o pensamento envenenado de Adelino destruía a cromatina dentro da bolsa seminal então a gente vendo que o amor hoje não é só artigo de religião que o amor não é só artigo para os poetas amor também faz parte da ciência aqueles que amam são doentes mais recuperáveis do que aqueles que estão envolvidos no ar muitas vezes meus irmãos uma gravidez não se efetua por causa do ódio por causa do rancor por causa do ressentimento por causa de aspectos malévolos que se traz então é importante a gente lembrar disso que o pensamento envenenado de Adelino destruía a cromatina dentro da bolsa seminal daí ser inocua a tentativa de gravidez temas evangélicos nós vamos ver os de Emmanuel por excelência são mais de 10 livros nós poderíamos citar é fácil os companheiros até nos ajudem caminho verdade e vida pão nosso vinho de luz fonte viva livre da esperança palavra de vida eterna segue-me bênção de paz e etc roteiro então roteiro analisa o evangelho de Jesus eu estou dizendo exatamente daqueles que pegam versículo por versículo e de um versículo faz uma parte o roteiro é mais histórico pois é o roteiro é mais histórico então meus irmãos nós devemos também lembrar o seguinte quando nós acharmos que o evangelho de Jesus já está superado vamos lembrar naquele livro obreiros da vida eterna que é um livro em que os mentores espirituais estão organizando caravanas para vir buscar médiums que estão retornando à pátria espiritual e que no desempenho dos seus papéis do seu mandato médium os cumpriram bem que merecem serem escoltados para o plano espiritual eles recebem a visita de um chamado sublime visitante quer dizer um companheiro que vem de uma paragem superior ao nosso lar porque esse companheiro haveria de preparar aquelas entidades do nosso lar para vir estar aqui conosco então criou-se aquela expectativa do que traria de novidade porque gente os espíritas tem uma tendência para novidade estão sempre correndo atrás de novidade gente a novidade vai aparecer com a exuberância que nós queremos quando nós já estivermos dando conta da lição para trás nós ainda não aprendemos o beabá e estamos correndo atrás de novidade porque não é só aprender é praticar também então o Asclepius é o nome dele quando chega no nosso lar para orientar aqueles companheiros que viviam aqui em que a curiosidade está avançada Asclepius arranca alvinitentes percaminhos e faz a leitura do evangelho de Marcos alguns capítulos do evangelho de Marcos veja bem meus irmãos nós aqui achamos que ler o evangelho é coisa do passado é coisa do meu pai é coisa do seu avô e tal mas não tem nada disso mesmo nós ainda temos que mergulhar no estudo do evangelho para que nós possamos aprender e aprendendo por nós ainda temos uma caminhada imensa pela frente mas nós vemos ainda a influência da obra do Chico meus irmãos no cinema nós citaremos o edifício joelma por exemplo que nasce de um de uma mensagem trazida pelo Chico o edifício joelma daquele incêndio pavoroso nós temos o teatro que já foi passado em várias cidades várias capitais além da vida tem uma peça que se chama Nosso Lar na televisão tanto na antiga Tupi quanto na Globo aquela novela A Grande Viagem que parou o Brasil no horário quem não se lembra no rádio páginas avulsas rádio teatro como há dois mil anos etc jornais revistas reportagens e páginas avulsas muitas dessas páginas eles apresentam como se elas fossem apócrifas ou seja não dão a origem há pouco tempo nós nós tivemos que ir a Ibirité lá na Grande Belo Horizonte visitar a fazenda obra extraordinária deixada pela grande educadora Helena Antipoff então nós chegamos lá e quando nós entramos numa sala muito bonita está lá a oração da criança num quarto desse tamanho oração da criança aí começa dizem diz que sou o futuro ampara-me o presente e vai vai eu já conheci o valedor eu vou ter alegria de ver embaixo o nome da bebê e a explicação que é uma psicografia do Chico tinha nada tinha nada quer dizer então eles têm lançado o nome é por isso que nós às vezes quando publicarmos páginas espíritas devemos tomar o cuidado sempre de mencionar a entidade se se tratar de uma página psicografada a entidade o médium o dia e o holocausto para que não para dificultar essas piratarias literárias que ocorrem de vez em quando no judiciário meus irmãos veja bem a presença do livro da obra do Chico no judiciário nós já tivemos duas absorvições em júris realizados no Brasil um em Goiânia outro no Mato Grosso baseado em mensagens do Chico o caso mais conhecido é daqueles meninos daqueles rapazinhos que eram amigos e que o vizinho vai a casa do Zé Maurício lá encontra o revólver do pai do Zé Maurício em cima do guarda-roupa quer dizer abrindo parênteses para dizer que arma de fogo só causa tragédia não ajuda ninguém nunca ouvi dizer que arma de fogo ajudasse quem quer que seja não é só arma de fogo não é arma branca nem então o vizinho pega o revólver no pressuposto que o revólver não tinha bala detona uma bala no Zé Maurício mata o Zé Maurício o pai vira uma fera e fica extremamente triste com a morte do filho e fica revoltado e abre processo e tudo e ainda assim não se contenta com o processo claro o processo não devolve a vida do seu filho tão jovem então ele vai ao Chico chega lá no Chico o Zé Maurício dá uma mensagem explicando os porquês da vida explicando a lei que causa e efeito e mais do que isso quando o Zé Maurício assina assina tal qual a assinatura dele na carteira de identidade então isso é a peça fundamental para o processo penal instaurado e o menino é absorvido o outro caso é de uma miss no Mato Grosso que o o esposo ou o noivo esse detalhezinho que me fugiu é acusado de matá-la mas ela também põe as coisas em prato limpo dizendo que não foi bem assim e conta direitinho como é que foi o Chico é ouvido por carta precatória em Uberaba e o processo também termina com a sentença do juiz inocentando o ex-noivo da ex-juiz na música gente a presença da obra do Chico quem ainda não ouviu por exemplo aqueles versos extraordinários do Emmanuel do Públio Lentos para Lira né Alma Gêmea Alma Gêmea de Minha Alma Flor de Luz da Minha Vida Sublime Estrela Caída das Belezas da Amplidão quando eu andava no mundo e vai por aí a folha não tem mais coisa para dizer mas de repente eu lembraria versos bonitos em que Jesus em que Casimiro Cunha através da psicografia do Chico diz assim agradecemos Jesus o amparo de teu afeto a luz alegria o teto a paz o conforto e o pão e porque nada tenhamos pra dar-te as mãos divinas em nossas mãos pequeninas trazemos trazemos de coração amém vou pra frente meus irmãos influenciando cantores brasileiros cantores brasileiros compositores brasileiros como Roberto Carlos por exemplo Roberto Carlos teve a competência teve o desprendimento de dizer no antigo programa do Flávio Cavalcante quando Flávio Cavalcante dentro daquele seu ímpeto de jornalista pergunta a Roberto Carlos Roberto estão falando que as suas que as suas músicas as letras são psicografadas pelo Chico ele falou não são mas sofrem muita influência da obra do Chico porque eu recebo mensagens que o Chico me manda sempre manda regularmente pelo correio então ele dá esse destino e ele tem aquela música que ele fala um dia não lembro direito quando é a entrada? sete dias exato ele fala da recalação assim ó Ipsis Líderes tranquilo não nasceu mas então sem dúvida ele influencia também o Fado Júnior que tem música para o Chico Valusa que fez música para o Chico não é? o Itu Itabano é Moacir Franco que fez música para o Chico nós vamos encontrar a obra do Chico na fonografia nos LPs nos CDs não é? é no como exemplo gramatical o gramático Cândido Jucá filho cita a obra do Chico como uma forma escorreta como uma obra como uma forma pura como um estilo límpido cristalino de escrever ele cita a obra do Chico na pintura através da ideoplastia nós temos essa página esse retrato maravilhoso de Maria o livro de Nazaré que é exatamente a visão do Chico em que ele esteve por dez vezes no estúdio do pintor e resultou esse quadro extraordinário essa beleza extraordinária que é o retrato de Maria o Chico abrange irmãos de outras placas através do esperanto através do francês através do inglês através do espanhol através do japonês através do cheque são recursos que ele tem que encontrar nós temos como eu já disse o Chico sempre trabalhou em materializações até o dia meus irmãos em que o Emmanuel aparece para ele e dentro daquilo que eles combinaram no início Emmanuel fala para ele assim ficam encerradas estas reuniões o fenômeno deslumbra algumas pessoas mas o livro espírita é chuva que beneficia lavouras imensas e deu um boa noite e nunca mais o Chico realizou sessões de materialização a sintonia da obra do Chico com Jesus com Jesus a obra de Emmanuel com Jesus em 1959 surge religião dos espíritos que analisa o livro dos espíritos 1960 seara dos médiuns que analisa o livro dos médiuns em 1961 justiça divina que analisa o céu do inferno no centenário do evangelho segundo o espiritismo surgem dois livros o livro da esperança de Emmanuel e o espírito da verdade de espíritos diversos de cem em cem livros até os trezentos livros que os quatrocentos eu não tenho nenhuma informação no centésimo livro surgem poetas redivíduos de autores diversos no centésimo surge linha 200 de Emmanuel no tricentésimo palavras do coração de espíritos diversos gente o Chico foi um privilegiado muita gente responde que sim mas não de maneira nenhuma o Chico foi um privilegiado ao contrário o Chico sobre fazer do livre arbítrio dele até gostaria de fazer uma pequena figurinha aqui que embora o nosso tempo o tempo não parou agora nenhum então nós temos aqui o livre arbítrio bem utilizado a gente começa com um pontinho que foi o que o Chico fez um pontinho perceptível e uma espiral ao universo foi surgido esse é o trabalho do Chico sem fim no caminho do sem fim muitas vezes meus irmãos o nosso livre-arbítrio nós o envolvemos de tal forma alternativa que nós fazemos uma espiral ao contrário que vai redundar num beco sem fim o Chico só fez utilizar bem o seu livre-arbítrio numa literatura que tem até hoje o abdômen marcado por cicatrizes de garfadas aplicadas pela sua madrinha uma criatura que durante toda a sua vida passou pelas armadilhas dos jornalistas uma criatura que chegou a ter um processo nas costas como no caso Humberto de Campos uma criatura que já nos confessou uma vez que perante os espíritas ele encontra uma dificuldade imensa por causa da falta de objetividade dos espíritas essa criatura é um privilegiado de maneira é uma criatura que ao longo da vida valorizou a vida e hoje está onde está ele já recebeu títulos em diversas cidades ele já demonstrou ser um autor de data impressionante ele já recebeu o título de construtor do progresso da fraternidade através da Fieng ele acaba de receber em 99 a comenda da paz Chico Xavier então ele é tudo isso o Chico meus irmãos ele é um ser humano nos aceita como somos é veemente quando necessário defende com ardor a sua individualidade eu costumo dizer os outros são como são mas eu continuo eu mesmo não é subserviente é livre porque aprendeu a obedecer e tem o amor como base o amor que segundo Eric Fromm é justificativa a presença humana só o amor é justificativa a presença humana Emmanuel nos ensina dizendo quem aprende caminha mas quem ama está na frente ou o espírito de verdade quando nos diz espíritas amai-vos uns aos outros segundo instruí-vos ou Paulo quando nos diz o saber surfuna mas o amor edifica ou ainda quando Jesus nos conclama amai-vos uns aos outros como eu vos amei nos fala da qualidade do seu amor o Chico com seus 75 anos de pleno amor ao próximo sem amor às vezes meus irmãos nós somos grandes tarefeiros nós somos campeões de beneficência mas somos mendigos de luz no plano espiritual às vezes nós chegamos baldos de luz baldos de conhecimento maior porque tudo que nós fizemos às vezes foi uma negociada quando nós falamos assim nós temos medo incrível de ficar no umbral por isso que eu faço campanha de um quilo então gente isso aí é negociada isso aí não é amor ao próximo nós temos que mas gente eu preciso fazer campanha de um quilo porque a minha presença eles falam que toda vez que um campanheiro deixa de realizar campanha de um quilo é uma pessoa que deixa de comer então nós precisamos pensar nisso o Chico está escolhido entre os oito porque os os auditores independentes do da Receita Federal fizeram uma enquete entre si e votaram em oito vultos da humanidade Alberto Santos Dumont Alberto Seire Jesus Madre Teresa Chico Xavier Nelson Mandela Carlitos e o Seire então a gente vê a coisa para finalizar de nós nós temos aqui uma curiosidade uma informação curiosa que quem nos passou foi o nosso saudoso Zenon Vilena eu tenho aqui que diz o seguinte em 1952 o Chico escreveu dois livros em dois dias Roteiro de Emmanuel com 172 páginas e Pai Nosso de Meimei com 104 páginas em 1963 o Chico escreveu dois livros em dois dias Opinião Espírita com 204 páginas Sete Destinos com 360 páginas em 31 de março de 69 quando se comemorava o passamento de Kardec dois livros no mesmo dia Passos da Vida com 156 páginas Estante da Vida com 184 páginas eu gostaria meus irmãos de encerrando o que o companheiro ele já fez cara feia para mim é hora de interromper brincadeira não tem jeito de fazer cara feia lá que quer mas nós já estamos encerrando dizendo o seguinte gente no nosso propósito não é de trazer uma novação para a Santa porque quem conhece o Chico sabe que detesta esse tipo de coisa o nosso propósito é para que nós possamos nos inspirar no trabalho dessa criatura é para que nós possamos nos sentir engrandecidos para a prática do bem e do amor ao próximo o Cristo disse assim que nós poderíamos fazer tudo que ele fez e mais ainda veja bem e nós ainda não fizemos nada do que ele fez não é quer dizer então nós o que Jesus prova é que nós temos uma potencialidade imensa conosco nós temos que fazer o seguinte meus irmãos nós devemos trocar esse estado mental nosso às vezes nós estratificamos a nossa presença na casa espírita às vezes nós criamos um hábito de vir a casa espírita mas que caiu na rotina a maioria de nós eu vou porque eu tomo páscoa e água frutificada são duas belíssimas terapias mas nós não temos que oferecer nós temos muito que oferecer a casa espírita nós não somos apenas os que viemos buscar nós viemos doar também quando se faz uma radiação em favor dos hospitais dos asilos das cadeias etc se nós acoplamos o nosso pensamento uns aos outros esse nosso grito esse nosso pensamento é muito mais rigoroso muito mais fraterno muito mais